A Stock Car retornou em grande estilo a Curitiba. A nona rodada dupla da temporada, disputada na quinta e tarde do último domingo, teve como vencedor da corrida de número 450 da principal categoria do automobilismo brasileiro, o jovem Felipe Fraga, que aumentou ainda mais a sua margem de segurança na liderança do campeonato. Na segunda bateria, foi o Thiago Camilo, que largou lá do boxe para vir vencer a prova em grande estilo, passando ao Rubens Barrichello, faltando aí cerca de duas voltas para o final. O Oliposition e vitória de ponta a ponta. Foi uma prova dura, mas eu estou feliz por vencer a terceira consecutiva e muito agradecido à minha equipe por me dar um carro tão bom para vencer essa sequência. Quem falou foi o Felipe Fraga, que aumenta para 44 pontos a sua vantagem no campeonato sobre o vice-líder, o Rubens Barrichello. Realmente estou muito feliz e ao mesmo tempo, com o coração partido, por ter anunciado uma outra equipe, deixando essa que sempre me acolheu como um membro da família. A minha primeira participação, eu tinha aí como objetivo dar uma vitória para eles até o final do ano. Desabafou o Thiago Camilo, que venceu pela primeira vez nessa temporada. Felipe Fraga pôde comemorar a sua quarta vitória na temporada e a terceira consecutiva. Ele venceu a Corrida do Milhão em Interlacos, a primeira bateria em Londrina e também a primeira na capital paranaense. A corrida foi bem difícil porque o pneu começou a desgastar bastante no final. Eu e o Ricardinho tínhamos o mesmo ritmo. Só no começo, depois da disputa, eu consegui abrir um pouco, mas de qualquer forma foi um final de semana perfeito. que afirmou o Tocantinense, de 21 anos, e que reside em Curitiba. Ricardo Maurício tinha um ritmo bem parecido com o do Fraguinha. E foi simpório quando questionado sobre o que faltou para concluir uma eventual vitória. Faltou talvez largar da pódia. Muito legal. Alacondaí apareceu em um excelente terceiro lugar. O japonês voador mandou muitíssimo bem. Seguido de Daniel Serra, Valdeno Brito, Júlio Campos, Lucas Foreste, Cacá Bueno, Duca Rocha e Rafael Abate, fechando os dez primeiros, que largaram em ordem invertida para a segunda bateria, mais curta e com 23 voltas de duração. Vale a pena a gente ressaltar que o Ridaça, o Curitiba, a próxima etapa será em Goiás. Logo na sequência, aqui nas Gerais, lá no dia 20 de novembro, nós teremos o Autódromo dos Cristais em Curvelo, sediando aí a semifinal e a grande final será em dezembro, no dia 11 de dezembro, lá em Sampa, no Autódromo de Interlatos. Então, fica aí uma dica para você, tá? Resultado da corrida, então, Filipe Fraga foi o primeiro, Ricardo Maurício o segundo, Alacondaí o terceiro, Daniel Serra o quarto, Valdeno Brito o quinto colocado, Júlio Campos o sexto, o sétimo, Lucas Foreste, o oitavo, Cacá Bueno, o nono, Duca Rocha e o décimo colocado, Rafael Abate. Foi mais uma da Estocar aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Um grande abraço aí para o nosso assessor de imprensa, o Eduardo Antone Alli, gente da melhor qualidade, juntamente com toda a equipe assessoria da organização da nossa Vicar, que faz um belíssimo trabalho dentro desse evento aí do Estocar e todos os eventos que compreendem a organização deles. Parabéns, nota 10. Resultado da corrida, dois, Tiago Camila em primeiro, Rubens Barrichello em segundo, Max Wilson em terceiro, Vitor Genz em quarto, em quinto, Galilio Osman. A classificação do campeonato após nove etapas. Em primeiro, Felipe Fraga, 227 pontos. Em segundo, Rubens Barrichello, 183. Em terceiro, Valdeno Brito, 167. Em quarto, o Max Wilson com 148 pontos. Valeu, galera. Já foi.